Hoje eu vou fazer um vídeo bem rápido aqui, tá ligado? Que é pra responder as perguntas de vocês Porque eu fiz um post dois meses atrás Falando, mandem perguntas que eu vou gravar um vídeo pra responder vocês Tudo que vocês perguntarem, qualquer pergunta Então eu sei que atrasei, porque meu computador estragou Vocês sabem, quem é próximo aqui do canal sabe que aconteceu Meu computador estragou, daí chegou outro, demorou pra caramba Por causa desse negócio aí do coronga, tá ligado? Então, aconteceu um monte de coisa e tal Mas enfim, eu achei um post aqui Onde eu já perguntaram várias coisas pra vocês Vocês mandaram pergunta e tal, em geral E vocês mandaram Então vamos lá, vou responder bem rapidão Próxima vez, eu vou fazer aqui um negócio mais adequado Mostrando quem mandou a pergunta Mostrando a tela certinho Mas aqui eu vou fazer de improviso Então o Tiago me perguntou Já ouviu falar em anarcocapitalismo? E se sim, o que você acha sobre? Eu estudo bastante sobre anarcocapitalismo Basicamente todos os dias, tá ligado? Eu só não me considero um anarcocapitalista Porque eu nunca li John Locke, tá ligado? Eu nunca li os livros e os grandes autores e grandes filósofos da parada Mas eu acho o melhor sistema de todos Eu sou fã do anarcocapitalismo, entendeu? Eu acho que é a base, né, mano? É como o ser humano deveria viver Mas hoje, assim, pra mudar relampagamente, digamos assim Para um mundo anarquista Eu acho que não seria muito fácil e seria muito perigoso Mas eu sou a favor dos anarcocapitalistas, sim Mas às vezes eu discordo de alguns, entendeu? Porque, tipo, pô, eu sou contra aborto Entendeu? Eu sou contra o casamento gay Então isso daí é complicado, né? Já talvez não me faça um anarcocapitalista, entendeu? Mas também são questões muito pessoais minhas Não é que eu vou botar regras e leis na vida das pessoas, entendeu? Então a segunda pergunta aqui No momento, na sua opinião Qual dos dois MCs que são mais bravos na atualidade? Salvador ou Kante? Mike, 90? É, qual os dois MCs que são mais bravos? E daí ele mostrou bastante Salvador, Kante, Mike, 90 M. Charles, Black, Jaya Eu acho que no momento Salvador e Kante estão acima de todos Em questão de batalha, entendeu? Porque os caras são muito bons mesmo O Mike, nossa, o Mike tá deixando feia a sua carreira agora Com um monte de decorada E, sei lá, tá muito Tá criando um público muito bolha E muito hater ao mesmo tempo O M. Charles nunca foi bom a esse nível O Black é fantástico Mas parece que não tá tão focado nas batalhas ultimamente E o Jaya, pra mim, sempre foi mediano Tá ligado? Qual MC você acha que deveria ser mais valorizado no cenário nacional? Quem perguntou foi o hackeador de lives O Black deveria ser mais valorizado, com certeza, tá ligado? O Vidal, mano, hoje eu não sei Mas antigamente deveria ser muito valorizado Que é um MC incrível, tá ligado? O Kral, que se tornou valorizável até demais Depois da batalha contra o Guinho Mas antes da batalha contra o Guinho Já era muito bom e nunca foi valorizado Tá ligado? E eu não tô tão por dentro das batalhas ultimamente Então, é isso Reage a Joyce e Salvador Já reagi Nossa, eu não gosto que peçam react aqui Tem que ser no Instagram Eu já falei bastante vezes isso Por que tu é um pseudo intelectual? Eu não sou Acabou Você concorda com a instalação de penas mais severas Como pena de morte e perpétua? E o que seria feito com os já presos? Olha, Bruno Silva Pergunta foda pra caralho, mano Muito obrigado pela essa pergunta aí Eu acredito em pena de morte, sim Mas tem muita coisa aí pra ser visto Eu acho que a pena de morte Tinha que ser o último do último do último dos casos Onde realmente, realmente foi provado Tô falando de prova real Tô falando de prova real Mesmo que tal pessoa cometeu um assassinato Então essa pessoa deveria sim morrer Ou se ela não cometeu um assassinato Mas é provado que ela é uma pessoa pilantra Uma pessoa que invade propriedade privada Seja o corpo ou seja a casa das pessoas, entendeu? Invade o espaço das pessoas Deveria se fuder mesmo, tá ligado? Não posso falar muito aqui também As palavras que eu gostaria de falar Porque o YouTube já vai lá e desmonetiza E pode até dar strike no canal Mas só a favor, sim Ter vontade de voltar a rimar E você já pensou em ir pra Batalha da Aldeia E se inscrever pra batalhar? Com certeza, esse é o maior objetivo na vida Só que infelizmente São Paulo é bem longe daqui, tá ligado? Eu sou do Paraná, interior, é complicado E voltar a rimar, cara Só tem uma roda de rima aqui nessa cidade Que fui eu que criei ainda, tá ligado? Eu e meu brother Switch E a gente tá parado por conta da onda do coronavírus, tá ligado? O que você acha da ideologia do Partido Novo? Eu acho uma ideologia fantástica, tá ligado? Só que eu acho eles meio bunda mole, entendeu? Porque às vezes compartilham notícia global, assim, tá ligado? Às vezes eles se alheiam ao centrão com algumas falácias E isso daí eu acho muito perigoso Eu acho uma coisa, uma atitude nada nova E sim das raposas políticas de antigamente Eu tô fazendo totalmente improviso Eu posso ler alguma bosta aqui de uma pergunta Então, mano O Adric Machado falou Então, mano, estou sempre acompanhando seus vídeos Da última vez fiquei chateado Fiz um comentário grande e construtivo e você não leu Irmão, sinto muito por isso Mas é muito comentário Se você quer falar especificamente comigo Eu vou abrir de agora em diante Se esse vídeo tiver view E like e tal Eu vou abrir, assim, pelo menos uma vez por semana Eu acho legal pra caramba Eu responder as perguntas de vocês Então eu vou lá na comunidade do YouTube Eu falo pra vocês fazerem a pergunta E eu respondo todas como eu tô fazendo aqui agora Beleza? Agora ficar respondendo todo o comentário É complicado pra mim Eu não tenho esse tempo Até porque eu tô gravando três vídeos por dia, irmão Então tá foda Espero que você compreenda, tá ligado? Não me ache arrogante por isso Mas aí ele continuou aqui Você Sei disso porque com certeza você iria curtir Mas queria perguntar algo Por que você não cola na aldeia? Seria muito legal As pessoas olham meio de canto Quando alguém fala ser tão de direita Mas no rap Mas no rap Não tem um lado definido E por isso te acho foda Valeu, mano Eu penso a mesma coisa sobre rap Você é o tipo de pessoa Que não chega a ser babaca Enfim Queria muito Ver você batalhando hoje em dia Contra MCs famosos Cara Eu queria muito isso Tá ligado? Porque pode soar arrogante Eu não quero que soe Mas eu Eu quero falar com vocês Como se a gente estivesse tomando uma breja num bar Eu tenho total confiança Que amassaria vários MCs famosos Entendeu? E não se baseie nas minhas batalhas antigas Hoje eu tô muito melhor E eu tô muito mais confiante E uma plateia gigante Apoiando ali, mano Ia me dar muita força Eu tenho muita informação pra passar Acredite em mim O Eric Amaral falou Eu sou fã do canal Mesmo não concordando com sua visão de mundo Queria saber se você acha que Sua criação influenciou esse tipo de pensamento Esse tipo de pensamento que você tem hoje Mano, totalmente não, Eric Na verdade, totalmente não Eu fui criado por uma família Pelo meus avós Tá ligado? Que eram conservadores Talvez nisso eu tenha realmente algum vínculo conservador Mas eles eram Nossa, pensam muito diferente de mim Muito diferente de mim Tá ligado? A minha família da minha mãe Pensa bem diferente de mim Nossa, mano Por exemplo Eu sou agnóstico ateísta Eu sou o único assim Da família toda Dos parentes até de longe Então, tipo, porra Eu criei esse pensamento Pela internet Por ler bastante livro E muita coisa Tá ligado? Sempre fui um questionador Mas longe disso Eu e meu pai É tipo água e óleo Só pra você ter uma noção É, vamos lá Caô Oliveira perguntou Você tem o desejo de voltar a batalhar Em alguma roda cultural De maior expressão? É meu maior sonho, mano Quero muito isso Tá ligado? É, o Vinícius Alba perguntou Qual o seu MC de batalha favorito Na cena de batalhas atual Incluindo os antigos Que estão voltando agora E qual deles você menos gosta? Cara, sempre foi Hoje eu não sei Se estão dentro Se estão fora Mas sempre fui fãzaço Do Krauk e do MZ Deles Do jeito deles batalhar Ó Sempre fui muito fã Gosto muito disso E qual que eu menos gosto? Cara, eu respeito muita gente Tá ligado? Mas tem uns MCs Às vezes que eu não curto Não gosto de MC agressivo E brigão Tipo Guinho Tipo aquele LK Tá ligado? Tipo aquele que tirou O boné do Leozinho Esses aí são babacas E não tem um pingo de respeito E tals Porque eles não se dão respeito Tá ligado? É algo A Stefania Dionísio Perguntou É algo normal? Por mais chato que sejam As críticas Iremos sempre ouvir E receber Mas o que te motiva Sempre continuar? Olha, mano Eu sou muito questionador Eu sou muito guerreiro Sempre fui muito guerreiro Eu tenho a coragem De mil homens E é de verdade, mano Eu sou muito guerreiro Porque eu sempre vou Contra a maré Tá ligado? Eu sempre vou Onde é impopular Tá ligado? As minhas ideias São impopulares Mas eu sempre defendo elas Então o que me motiva Cara Eu escuto bastante Nando Pinheiro Isso me motiva pra caramba E eu tenho certeza Que eu vou chegar A algum lugar Onde já cheguei Estamos se encaminhando A 13 mil inscritos Tá ligado? Eu já fiz mais de um milhão De visualizações Então, mano Eu já consegui Vou conseguir muito mais E é isso que me motiva Tá ligado? O meu sonho Que eu amo fazer É estar aqui Trocando ideia Com vocês Sendo eu mesmo Porque eu nunca Vou vestir uma máscara E ser um personagem Como a maioria das pessoas fazem É... Fazeria? Faria? Uma música com o Kant? Com certeza Nossa Faria de boa É... O Fael77 Que tinha perguntado Daí o NineTai Perguntou E aí, mano Conheci teu canal Porque você não tem medo De opinião Da opinião de petista Que acha que rap Tem que ser de esquerda Infelizmente é difícil Achar pessoas como você Até porque tem Rapper de direita Mas tem medo de falar Para não ser atacado Pois é Não sei Se foi bem uma pergunta Se foi um elogio Muito obrigado E eu não tenho medo De ninguém, mano Irmão Tá ligado? Eu sempre vou falar O que eu penso É minha liberdade de expressão É meu direito E eu nunca vou me calar Nunca Não importa quem Venha me xingar Jamais eu vou me calar O Poguês Poseigazus Perguntou Qual o seu A seu rap nacional E gringo Favorito da atualidade Rap Bom O rap O rap e rap Mesmo que tem o trap Também tem algumas coisas Mais pop, né Então Caramba, cara Agora, velho Da atualidade Eu não sei Entendeu? Tipo, a música Uma música Brasileira E uma E uma americana Caramba, velho Eu vou achar aqui Duas músicas que eu estou estudando Bastante Gringa E nacional Beleza? Eu até vou pausar Pra mim não ficar aqui esperando E procurando E vocês ficarem Vendo eu Eu me enrolar Só pra dar mais de 10 minutos Pera aí Então, mano Eu ouço muito Grow Up Do King Liu Ji Que eu acho uma música incrível E eu sempre ouço Racionais, tá ligado? Tipo Mágico de Oz Então eu acho que tá aí Duas músicas que eu escuto Pra caramba Hoje em dia Mesmo não sendo tão Novas assim Aliás, são bem antigas É Deixa eu ver O Eduardo Castro Schneider Perguntou Por que O Junislo Não Foi Tem de porra nenhuma Que esse cara falou Mas beleza Vamos partir pra próxima É Não vou nem cortar isso Porque é totalmente proviso Esse vídeo não tem corte nenhum Então eu sinto muito Pra vocês aí O Knights Perguntou O que você acha Da liberação de canábis Para usos recreativos Cara, eu acho que tem que ser liberado Pra tudo, velho Pra tudo, mano Compra e venda de tudo Não importa o que seja Não gostou? Ah, é droga? Não compra, irmão Não compra Pronto Pronto Prontíssimo O Lucas Martins perguntou Você acha que esse ano Algum MC de São Paulo Se classifica para o Nacional? Se sim, qual? Ou quais? Cara O Tubarão é muito bom O Salvador O Kant Toda essa galera aí São incríveis Tem muito MC novo chegando também É, o Gabriel Alfonso perguntou Você trabalha do que? Caramba, mano Porque eu trabalho, mano Trabalho na internet No YouTube Mesmo assim Ganho muito pouco ainda É, o Clavin Lucas Perguntou Dos MCs que andam acompanhando Qual o mais completo pra você Mais completo O 90 Acho que o 90 é o mais completo Gabriel Ribas Se vocês se inspiram em algum MC Olha, me inspira um pouquinho No Krauk do Nacional de 2017 Que aquele coração Aquela vontade de vencer É algo que me inspira Tá ligado? Também me inspira um pouco No Choice Antes do Nacional Que ele não tinha tanto hype Porque ele era muito dedicado Também gosto muito dele Tá ligado? Yoke18 Perguntou Gastação e ideologia Qual o estilo mais te agrada? Eu sou mais sangue Entendeu? Não passo tanta visão Não passo tanta piada Mas eu gosto de ofender mesmo Tá ligado? Porque, sei lá Dá grito pra caramba É, o Irineu Neto Perguntou Pra você Qual os 5 melhores MC de batalha Desde o Nacional do Orochi Cara, é difícil, mano Acho que o 90 de 2016 O Drizzy de 2017 O Leo Zin Entendeu? Do auge aí Que ganhou todas as batalhas Do Brasil inteiro O Cid E eu acho que em quinto Fica entre Kant, Black ou Cesar Um dos 3 aí Tá ligado? Ficaria assim Na minha opinião É Deixa eu ver aqui Nossa, tem muita pergunta, gente Tá ficando gigante esse vídeo Eu vou responder só mais uma E vou deixar pro próximo vídeo Tá ligado? É, você Assistindo o vídeo Você perguntou Você acha que teria Chances de ganhar uma aldeia? Olha, cara Eu acho que eu seria Um dos favoritos Pra ganhar uma aldeia Entendeu? Eu só devia Desde que Eu tenha a mesma Liberdade E a mesma Aceitação do público Que qualquer outro MC Tá ligado? Nossa, que arrogante Não, irmão Eu tenho total confiança Que eu ia lá Pra ser vitorioso E você tem que acreditar Em você também, mano Tá ligado? Se fizerem essa pergunta Pra você Que batalha Diga que sim Porque você tem que Acreditar em você mesmo Entendeu? Esse negócio de forçar Simplicidade Você não vai encontrar Aqui no canal Tá ligado? Cesar ou Orochi Pra quem você Pra quem Pra você Quem ganharia? O Pedro Henrique Perguntou Cesar Com certeza Mas a não ser Que o Orochi Puxasse Pra gastação Onde o Cesar Se perdesse Enfim, rapaziada Esse vídeo Ficou gigante Eu não vou fazer Um corte Tá ligado? Se você chegou Até aqui Venha conhecer Meu canal de música Que eu tô jogando Todas as minhas Composições Em ordem Antigas E eu quero Que você veja lá Eu quero que você Curta meus vídeos Que você se apoie Esse canal Que tem muito Hater lá Só porque eu falei Mal de Jonga De Sidox Cara, enche de Deslike meu vídeo Então dá uma força lá Firmeza? Se você quer Fazer mais perguntas Faz nesse vídeo Ou você pode fazer Na aba de comunidade Onde eu vou fazer Um post agora mesmo Para vocês fazerem Perguntas Firmeza? Tamo junto Até o próximo vídeo Me siga nas redes sociais Que estão aqui na descrição Me sigam todas E até o próximo vídeo